Espírito da vida, Espírito da sabedoria, aquele cujo fôlego exala e retira a forma de todas as coisas, Tu, perante aquele cuja vida do ser é apenas uma sombra, que muda e um vapor que passa, Tu, que montas sobre as nuvens e que andas sobre as asas do vento, Tu que exhalas teu fôlego é o espaço infinito e povoado, Tu que inalas teu fôlego e tudo que vejo de ti retorna a ti, movimento interminável em eterna estabilidade, se tu eternamente é abençoado, que o raio de tua inteligência e o calor de teu amor nos penetrem, Então aquilo que é volátil há de ser consertado, as sombras há de ser um corpo, o espírito do ar há de ser uma alma, o sonho há de ser um pensamento, e não mais sabemos de ser varridos pela tempestade, Mas sabemos de segurar os arreios dos corceis alados do alvorecer, E sabemos de direcionar o curso da brisa da tarde, para que voe perante a ti.